Nós estamos no Riot, na Expo Licensing Brasil. É uma feira que acontece uma vez por ano, onde aqui nós reunimos todas as marcas, personagens, para que as empresas possam chegar até nós e licenciar produtos. Eu estou achando incrível. Eu nunca vi tanta marca boa. Isso mostra a força do varejo brasileiro e quantas possibilidades existem. Estamos gostando muito da feira, muitas novidades, muitas apostas. Acreditamos realmente que esse ano vai ser um ano muito bom. No momento de crise, o licenciamento pode ser a chave de todo mundo reverter um quadro negativo de leis. Eu acredito muito nesse mercado. Eu acredito que para você ter uma marca sólida, você tem que estar cercada de bons profissionais. E aqui na feira é exatamente isso que acontece. Temos hoje Warner, junto com o Mattel, junto com o Disney. Então podemos expor todos os personagens, todas as apostas no mesmo lugar. Muito conteúdo, muita coisa. As palestras, o esquema digital, as palestras dos licenciados. Eu acho que foi muito legal. E é impressionante como o mercado de licenciamento vem se profissionalizando, ganhando novas marcas e crescendo. O varejista e a indústria que quiser conhecer marcas e produtos que podem ser licenciados, aqui é o lugar perfeito para buscar oportunidades e desenvolver novos mercados. Para mim, isso aqui é um marco da indústria. Eu acho que o mercado de licenciamento ele é um bom tempo, foi calcado só no público infantil. E eu acho que agora, principalmente com o crescimento do mercado geek, está mudando o consumo de produto adulto. E aqui na ExpoLine, isso é o lugar certo para descobrir isso. Se você quer trabalhar com produtos licenciados, você tem que participar da feira para ver e se atualizar de tudo o que está acontecendo. Uma feira muito linda, muito colorida, muito animada. A atmosfera é sempre bacana, né? Porque a gente se sente envolvido, né? Ela é uma feira que encanta, que envolve. Você não consegue ficar parado nem um segundo. Você tem alguma coisa interessante acontecendo na sua direita, alguma coisa interessante acontecendo na sua esquerda, e de repente tem um personagem atrás de você. Eu falei, gostaria de ter meu filho aqui, que iria se divertir pra caramba. Eu acho que a feira está bem descolada, legal, bem feita, estandezinhos super bem construídos e as pessoas que você quer falar estão lá à sua disposição, que eu acho que é a coisa principal. Ano que vem eu estou aqui de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí